Já de volta com o seu Amazônia agora, ao vivo, direto do Bosque da Ciência do Impa. Um clima bem gostoso aqui na capital amazonense. Choveu aqui agora pela manhã, então tá um clima bem frio, né? Nossa cidade é conhecida pelo calor, mas hoje o clima tá bem agradável, viu? E hoje estamos falando sobre empregos temporários. Nessa época de fim de ano, abrem muitas vagas, principalmente no comércio. É uma ótima oportunidade pra quem está em busca de emprego. Se você já conseguiu, a dúvida é, será que eu vou conseguir ficar fixa nesse emprego? Você tem essa expectativa? A gente tem uma convidada pra falar sobre esse assunto. A gente falava agora há pouco ainda sobre o que é necessário pra conseguir uma vaga e também o que é levado em conta na hora de contratar, de transformar o profissional temporário em fixo. Mirellen Araújo, que é consultora de recursos humanos da Estratégica Advance, destaque com a gente respondendo as nossas dúvidas, né Mirellen? E a gente falava agora há pouco sobre o que é levado em conta na hora de transformar esse empregado em empregado fixo, né? Porque ele vai cumprir um contrato temporário, mas ele pode ganhar aquela vaga e acabar ficando com aquela vaga. É importante prestar atenção num fator que muita gente não leva muito em consideração, que é a pontualidade, né? Às vezes as pessoas não levam muito a sério, acabam chegando atrasadas, não cumprem com as suas obrigações e esse é um passo importante pra conseguir um emprego fixo. Sim, com certeza. Principalmente se você está em busca de participação em processos seletivos, por exemplo, pontualidade é contado desde o momento em que nós entramos em contato com você pra estar recrutando, pra estar participando do processo e muito mais nessa atuação profissional, em que o profissional vai estar desenvolvendo o seu trabalho e dentre as atuações vai estar sendo avaliado vários outros fatores, a questão da ética, a questão da própria pontualidade. Isso certamente são quesitos fundamentais para o sucesso desse colaborador. Até as relações pessoais, né? Porque então a gente que faz intriga no trabalho, fala mal do chefe, fala mal do companheiro, isso é abominável, né? Exatamente. E isso ocorre com bastante frequência, é uma das maiores dificuldades que as empresas, principalmente aqui na nossa região, enfrentam, que nós temos evidenciados cada vez mais, mas é algo que nós sempre buscamos trabalhar também, principalmente nesse programa de assessoria de carreira, no sentido de orientar essas pessoas pra uma excelência nessa atuação, levando em consideração aí o respeito mútuo, a questão da empatia com a sua equipe de trabalho, com os seus superiores, com os seus liderados, e isso certamente é importantíssimo. Agora, a empresa, claro, busca o lucro. Ela trabalha todo dia pra obter o lucro. Nenhuma empresa trabalha pra não ter lucro, né? Se um candidato à vaga de emprego, se ele trabalha nesse emprego temporário, se ele começa a dar resultados também de lucro pra empresa, e isso é uma ótima, uma boa, um bom sinal de que aí pode vir a ser contratado, né? Sim, o profissional em excelência, ele deve compor todos esses fatores, né? Deve possuir as habilidades necessárias pra sua atuação profissional, deve ter essa habilidade de estar lidando com a sua equipe de trabalho, e principalmente trazer lucros, trazer lucratividade pra empresa, que certamente ele irá desenvolver, irá se desenvolver junto com a sua empresa. Então, esse certamente é um profissional que toda empresa deseja. Olha aí, tá aí as dicas pra você que quer transformar seu emprego temporário em emprego fixo, viu? Vamos ficar atentos, é importante pensar no comportamento seu dentro da empresa, e também, como a Mirellen falou, dar resultados pra empresa, que é isso que a empresa quer também. Mas, olha, uma coisa que é muito bacana, que as pessoas precisam prestar mais atenção, que é o networking, né? Que é tão importante, muita gente não sabe o que significa isso, mas é as relações que uma pessoa tem com pessoas, com contatos, pra estar sempre no mercado de trabalho. Mesmo que ela venha a perder o emprego por alguma outra situação, se ela tem um bom networking, ela com certeza vai ser recolocada no mercado com mais facilidade, né? Fala um pouquinho pra gente disso, Mirellen. Então, essa rede de relacionamentos profissionais, ela cada vez está se tornando importantíssima, imprescindível, tanto pra esse colaborador que está empregado, quanto para as pessoas que estão disponíveis no mercado de trabalho. A partir do momento em que você se faz conhecer, através das suas experiências, do seu profissionalismo, que você possui uma excelente rede de contatos profissionais, isso certamente vai fortalecer e vai contribuir pra que você alcance ao meio de outras oportunidades ou outras formas de se desenvolver na própria empresa onde você está atuando. Abre muitas portas, né? Isso mesmo. Olha aí, então fique atento também ao networking, né? Que é a sua rede de relacionamentos. Quanto mais pessoas você conhecer, né? Melhor pra você, você vai ter mais chances de melhores colocações no mercado de trabalho também. Não serve só pra área de venda, serve pra todas as áreas também, né Mirella? Pois mesmo, com certeza. Olha, eu já queria agradecer, agradecer a Estratégica Advanced que cedeu a nossa consultora pra falar sobre empregos temporários nessa época do ano, né? A gente fala muito sobre emprego temporário, como conseguir um emprego, como montar um bom currículo. Não esqueça, é sempre muito bom pedir ajuda profissional e a Estratégica que faz esse trabalho muito bem. Então, se alguém tiver precisão de alguma ajuda pra elaborar um currículo, pra ter um aconselhamento profissional, só é procurar a Estratégica. Sim, com certeza. Obrigada, viu Mirella, pela sua participação. Obrigada pela sua participação. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Voltem outras vezes pra gente falar desses assuntos e também de outros, porque, claro, o mercado de trabalho tem muita coisa pra gente falar também. Ok, nós que agradecemos. É sempre um prazer estar aqui falando sobre as oportunidades profissionais e também estar dando essas orientações que podem ser bastante úteis a todos. Com certeza. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Espero que tenha ajudado vocês de casa. Espero que você tenha gostado das dicas também, que você coloque em prática, tá? E se você tem algum caso, conhece alguém que esteja procurando emprego, vamos passar essas dicas adiante também, né? Porque conhecimento a gente passa adiante. Agora vamos mudar de assunto, vamos falar do tempo. Falei agora há pouco que em Manaus aqui choveu, agora de manhã. Mas vamos saber como é que vai ficar a previsão pra tarde de hoje. Em toda a região amazônica, você acompanha agora no Mapa. Em Macapá, tempo claro a nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas. Máxima de 35 e mínima de 24. Em Boa Vista, tempo claro a parcialmente nublado. Máxima de 35 e mínima de 25 graus. Em Manaus, nublado a parcialmente nublado com chuva. Máxima de 30 e mínima de 24. Em Porto Velho, nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas. Máxima de 31 e mínima de 22. E em Rio Branco, nublado com pancadas de chuva e trovoadas. Máxima de 31 e mínima de 22 graus. Olha, nós vamos pra um breve intervalo comercial. Mas continue com a gente que no próximo bloco tem a reportagem especial que eu falei pra você no início do programa. O nosso repórter Paulo Henrique Paixão viajou até a região conhecida como a Cabeça do Cachorro. Na terça-feira a gente mostrou aqui a reportagem também. E hoje você vai conhecer um pouco sobre os índios Uerequena. Eles lutam pra tentar voltar a falar a língua original. Uma reportagem muito bacana, emocionante, que você vai conferir depois do intervalo. Que é bem rapidinho e a gente volta em instantes. Até já! Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti